Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o tutorial do Non-Shape Shifting, cilindro 3x3x3 por camadas. Nós apresentamos anteriormente o tutorial do Scramble completo deste cubo. Então, nós fazemos uma solve bastante semelhante a do 3x3x3. Agora, nós vamos resolver este cubo como um domino cuboide. Mas nós também já apresentamos aqui a resolução do 3x3x3 como domino cuboide. Porém, aqui nós temos o diferencial de que as cores aqui, nesses anéis, são todas iguais. Então, isto gera uma simplificação enorme aqui neste cubo. Então, a solve dele do tipo Non-Shape Shifting é bastante diferente. É muito mais simples do que a solve do 3x3x3 do tipo domino cuboide. Aqui, quando eu falo em domino cuboide, eu me refiro ao fato de que somente em um dos eixos você tem movimento de 90 graus. Nos demais eixos cartesianos, você tem apenas 180 graus. Neste caso aqui, então, eu só posso fazer aqui 180 graus nesses dois eixos cartesianos. Agora, neste eixo cartesiano, eu posso fazer 90 graus à vontade. Isso significa que eu preservo o formato cilíndrico aqui. E é este o nosso propósito. E como somente faremos movimentos de 90 graus nesses eixos, então, a camada central sempre será verde. Então, é como se ela não existisse. Então, ele vai se comportar como um cuboide 3x3x2. É como se não houvesse a camada verde aqui no meio. Mas esta solve é mais simples do que a do cuboide 3x3x2, porque no cuboide 3x3x2 nós temos quatro cores laterais. Aqui nós temos apenas uma cor lateral. Então, aqui também é uma solve bem mais simples do que aquele cuboide. Então, o nosso procedimento aqui é único nessa situação. Não é nada que nós encontremos nos outros cubos. Vamos agora ver aqui as características. A primeira característica é que a camada central sempre será verde. Vejamos aqui. A segunda característica é que nós não precisamos nos preocupar com a orientação dessas peças aqui. Esses centros. Porque eles sempre estarão corretamente orientados. Eles nunca ficarão errados. Que seria isso daqui. A solve é composta de duas etapas. A primeira é a formação da cruz. A formação da cruz é bem fácil, trivial. Não precisa aplicar nenhum algoritmo. É apenas observar e colocar. Então, a cruz aqui é a etapa fácil. Porém, agora nós temos a etapa dos corners. Aí já dá um pouco mais de trabalho. Qual é o único algoritmo que nós vamos usar? O algoritmo de quatro movimentos. O algoritmo Hammer. Desce, desce, sobe, sobe. Assim por diante. Então, vejamos aqui. Vamos lá. Aqui tem uma acertabilidade. Direita, esquerda, direita, esquerda. Veja. Então, agora que nós permutamos esse par para cá. Na verdade, não é tão simples assim. Na verdade, existem mais mudanças. Mas aqui se tornam irrelevantes. Por causa das cores que são iguais. Mas não é simplesmente passar daqui para cá e daqui para cá. Não. Existem mais mudanças. Você pode perceber isso colocando adesivos aqui para sinalizar. Mas para nós o que importa é que quando você está nessa situação aqui, se você começa o algoritmo pelo lado direito, então você põe isso daqui do lado direito. E já resolve. Vejamos. Pronto. Está resolvido. Agora, se você quiser resolver pelo lado esquerdo, você põe aqui no lado esquerdo e aplica o algoritmo pelo lado esquerdo. Pronto. Bastante fácil. Essa é a primeira situação. Agora, a segunda situação, vejamos aqui, seria derivada disso. Vamos ver aqui. Ok. Agora, vejamos aqui, seria assim. Aí eu permuto aqui, vejamos como é que seria. Pronto. Esta é uma outra situação. Então, se você está nesse caso, é só aplicar duas vezes o algoritmo. Vejamos. Pronto. Está resolvido. Esses são os casos fáceis, onde a quantidade de peças a que a serem trocadas é par. Ou você tem duas, ou você tem quatro. Agora, tem os casos mais difíceis, que é quando é ímpar. Aí é mais difícil. E como é que você faz? Simples. Você aplica duas vezes esse algoritmo, mas você faz um shift. Em qualquer uma das camadas, pode ser a de cima ou a de baixo. Faz um movimento de 90 graus. Horário ou anti-horário. Whatever. Vejamos aqui. Ok. Agora, se eu fiz aqui um movimento aqui, vamos aplicar anti-horário. Aqui. Então, está deslocado em relação a aqui. Vamos lá. Pronto. Esse aqui é outro caso. É um caso um pouco mais difícil. Nós temos aqui apenas uma peça. Então, a quantidade é ímpar. Então, como é que a gente sai dessa situação aqui? Vamos aplicar o algoritmo por aqui. Não adiantou, né? Por aqui não adianta nada. Vamos ver por aqui. Também não funcionou. Vamos ver de novo aqui. Aqui nós caímos no último caso, que é o caso onde você tem os três errados. Mas essa aqui é só você aplicar de novo aqui e já saiu. Vamos ver por aqui o que acontece. Voltamos para o caso de três. Aqui, que é o pior caso de todos. Pronto. Então, a gente não sai desse caso aqui, aplicando esse algoritmo. Nós temos que aqui aplicar um shift. Vamos aplicar aqui anti-horário de novo. E vamos aplicar o algoritmo aqui. Não saiu. Vamos de novo. Saiu. Pronto. Então, agora você faz aqui o negócio e aplica aqui o algoritmo. Pronto. E está resolvido. A gente pode tentar pelo horário aqui. Vejamos. Vamos aplicar aqui o horário. E vamos ver aqui. Caímos aqui no caso de três peças aqui. Então, vamos voltar aqui a alinhar aqui. Então, quando você tem o caso de três ou de um, caso ímpar, é só você tirar do alinhamento. Tira do alinhamento aqui. Horário ou anti-horário, não importa. E aplica aqui em qualquer posição o algoritmo. Uma ou duas vezes. Pronto. Aqui foi duas vezes. Mas poderia ser só uma vez. Por exemplo, aqui eu poderia... Nesse caso aqui. Aqui eu girei no sentido horário. Então, tanto faz. Se não deu certo, aplica de novo e está resolvido. E aí, então... Pronto. Não vamos ficar estudando isso daqui muito a fundo, não. Para a gente não perder tempo. Porque esse como é que é tão simples, né, pessoal? Não vamos ficar fazendo aí um tratado sobre esse assunto aqui. Então, existe agora um quinto caso, que é quando nós temos duas, dois corners para serem trocados, mas eles estão em diagonal. Eles não estão em adjacência. Como é que nós chegamos nesse caso? Aqui, ó. Se nós aplicamos o algoritmo assim, a gente tem aqui duas, um par aqui adjacente. O que a gente faz é dar um giro de 90 graus. Pronto. Em qualquer posição aqui, agora vamos aplicar aqui o algoritmo. Pronto. Esse é o quinto caso, que é quando nós temos duas peças aqui invertidas em adjacência. Se você deixar alinhado aqui, qualquer que seja a posição onde você aplique o algoritmo aqui, você vai permanecer nessa situação. Você não sai daqui nunca mais. Não tem como sair. E se você aplica apenas um giro de 90 graus, vejamos o que acontece. E aqui nós saímos. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Agora, olha só. Desse jeito aqui, ó, que está alinhado, não sai, fica preso aqui. E se eu der 180 graus, também não vai sair, porque é a mesma situação. Mas, se eu dou 90 graus, então eu deixo desalinhado aqui, ó. Aí, qualquer posição que eu pegue aqui já vai sair, nesse caso. Pronto. Agora aqui é só alinhar. E aplicar aqui o algoritmo. Pronto. Então, nós já vimos aqui os cinco casos desses corners. Então, agora já podemos aplicar aqui o nosso algoritmo, nosso Scramble. Não há muito o que fazer aqui com o Scramble, ele não embaralha muito. Então, você pode fazer apenas aqui alguns poucos movimentos, não há muito o que fazer. Pronto. Então, podemos aqui iniciar a nossa solve. Vamos fazer a cruz. Fazendo a cruz branca, você já faz também a cruz amarela. Pronto. Dois aqui, dois aqui. Caímos num caso bem fácil. Pronto. É uma solve que a gente faz rápido aqui, rapidão. Vamos lá, então. Vejamos aqui o amarelo. Pronto. Caímos no caso de três, o caso triplo. Então, no caso triplo, eu faço 90 graus para qualquer lado. E aplico o algoritmo. Pronto. Fui para o caso duplo. Ok. Está resolvido. Mais uma vez para encerrar aqui, porque isso aqui é muito trivial. Pronto. Vamos lá, então. Caímos no caso de apenas uma peça. Então, faço 90 graus e aplico aqui o algoritmo. Opa. Caímos aqui no caso de três. No caso de dois aqui. Vou ajeitar aqui. Pronto. Ok. Não vamos ficar fazendo aqui várias solves, não. Já é o suficiente. Deu para ver que ele é bastante simples. Muito fácil. De resolver como domino cuboide. Como non-shap-shifting. Basta saber lidar com esses cinco casos aqui de troca. De corners. Das camadas amarela e branca. É isso daí, então, minha gente. Até a próxima. Tchau.